Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes no YouTube. Exatamente, moçada, tudo sobre manutenção. Moçada, hoje o assunto é um pouco mais sério. Primeiro, vamos lidar com a opinião das pessoas que não conhecem manutenção automotiva. Ou melhor, não que não conheçam totalmente, conhecem de maneira teórica, não prática. Nós temos no meio automotivo um senhor chamado Boris Feldman. Ele tem um canal no YouTube chamado Autopapo, colunista do UOL. E ele gravou um vídeo falando que sistema de freio traseiro, ou melhor, que sistema de freio, limpeza de sistema de freio, é empurroterapia, é picaretagem. Como ele sempre gosta de usar esse termo, picaretagem. Certo? Muito bem. Dentro de todas as coisas que ele fez, um vídeo de um minuto, ele disse uma frase assim, a criatividade dessas oficinas para empurrar serviço é tamanha que eles inventam a limpeza de um sistema que não suja. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ou melhor, que ele falou de um sistema que não tem o que sujar. Vou mostrar para vocês aqui se não tem o que sujar. Vamos lá. Olha esse freio aqui, moçada. Segundo o Boris Feldman, sistema de freio não tem o que sujar. O que seria isso aqui? O que é isso aqui? Aqui no regulador. Aqui na sapata, aqui embaixo, olha aqui. Mas segundo o senhor Boris Feldman, não tem o que sujar. Ah, Neto, mas você pegou uma caminhonete que está da fazenda, não sei o que. Vamos pegar outra caminhonete então ali? Vamos em outra caminhonete aqui. O uso mais urbano. Essa caminhonete aqui é de uso mais urbano. Vamos dar uma olhada aqui na sapata. Não tem o que sujar, é mesmo? O que é isso aqui? Olha aqui em cima. Não tem o que sujar. Olha aqui na trava. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Não tem o que sujar. Não, mas você pegou duas caminhonetes. Vamos pegar uma que chegou agora de Belo Horizonte? Vamos pegar uma agora que chegou de Belo Horizonte. Essa caminhonete aqui acabou de chegar de Belo Horizonte agora. Nesse caso aqui estourou o freio traseiro, certo? Vamos ver aqui esse lado aqui. Caminhonete de Belo Horizonte. Comprado lá agora. Estou fazendo a revisão. Revisão pós-compra. Olha aí. Olha isso aqui. Olha aqui. Não tem o que sujar. Não tem o que sujar. É isso mesmo que eu vi? Foi isso que eu vi? Não tem o que sujar. Picaretagem. Outra caminhonete? Então vamos ver essa aqui. Essa aqui foi limpa. Essa aqui já começou a limpeza. Para fazer a revisão, certo? Olha a sujeira que saiu dela. Aqui embaixo tinha uma vasilha aparando a sujeira. E isso aqui ainda saiu fora. Caiu fora da vasilha. Aqui a gente lubrificou para soltar. Passou uma graxa branca para soltar ele, para desmontar. Certo? Olha aqui. Então quer dizer que esse sistema de freio não tem o que sujar? É isso mesmo? Não sei. Voltando aqui na primeira Hilux. Vamos ver a sapata do outro lado. O sistema de freio traseiro do outro lado. Olha isso aqui. Não tem o que sujar. O que é isso aqui então, hein? O que seria isso afinal de contas? O que é isso aqui? O que será isso aqui que eu estou removendo aqui agora? Em tempo real aqui. Essa caminhonete fazendo revisão. E eu aqui mostrando para vocês aqui em tempo real. O que é isso? O que é isso aqui, gente? Olha a grossura da terra aqui dentro. Não suja? E na frente. Será que a frente suja também? Ou é só que é empurro terapia? É só tirar e colocar. O que é isso aqui? O que será que é isso aqui, hein? O que é isso, hein? O que é isso aqui? Na frente também suja. Que coisa. Ah, vamos desse lado aqui. Olha só. Não tem o que sujar, tá? Não tem sujeira alguma aqui, segundo o nosso ilustríssimo jornalista. Muito bem, gente. Acho que essas amostras já demonstram o quão equivocado está esse jornalista, não é mesmo, gente? Será que ele já trabalhou alguma vez em oficina? Já conhece realmente o que é manutenção? Essa limpeza, essa revisão do sistema de freio traseiro é uma coisa tão séria, um serviço tão sério. É um serviço preventivo que a própria ABNT tem uma norma, uma portaria com esses procedimentos. É a ABNT NBR 14778-2001. A norma tem o número de ABNT NBR 14778-2001. Ou seja, esse ano, ela está fazendo 20 anos que existe essa portaria, essa norma, esse procedimento certificado para que seja feito em veículos, nos veículos automotores, como manutenção. Tanto preventiva como corretiva. Preventiva quando o sistema ainda tem material de frenagem, que é o caso daquela Hilux lá que eu mostrei para vocês que já está com a graxa branca, aquela é preventiva, só limpeza, aí vai montar as mesmas sapatas. Ou corretiva, que é o caso dessa que eu estou mostrando para vocês aqui. A primeira que abriu o vídeo, este vídeo, com essa sujeira que tem que ser tirada. Essa sujeira toda vai ser removida para ser montada a sapata nova nesse espelho. A sapata de freio nova. Eu mostrei para vocês aqui também a parte dianteira, com igualmente suja, igualmente suja, contaminação de terra aqui, de pó aqui, barro aqui, toda a contaminação que possa ter no sistema mecânico. E esse senhor falou que não tem o que sujar no sistema de freio. Que é empurroterapia, picaretagem. Gente, assim, a gente até pensa realmente qual é a intenção de uma pessoa falar isso. Porque se nós temos uma característica na nossa oficina, é o protocolo AG de freio traseiro, é a limpeza, a higienização desses componentes para receber peças novas. E como a gente vê, esse senhor, que é formador de opinião, fala isso, isso é um equívoco. Só que isso é um equívoco, mas não é opinião. Que opinião é diferente. Opinião é quando você tem a sua e eu tenho a minha. Opinião é assim, eu limpo o freio traseiro com água e sabão. Outra oficina lava com a espuma. A outra oficina lava com desengraxante. Isso é opinião. Cada um tem uma opinião do melhor material, produto para ser lavado. Aqui nós usamos água e sabão, na nossa opinião. Agora, o que ele falou é um equívoco. Um equívoco. Ele não conhece nem mesmo as normas de manutenção automotiva brasileira, pois a própria ABNT tem uma norma, uma portaria, dissertando, ou melhor, descrevendo esse serviço, prevendo esse serviço. E mais, aproveitando, esse senhor também fala que não se troca óleo de câmbio, nem automático e nem manual. Se ele está equivocado nesta opinião, e as outras opiniões que ele fala, será que estarão corretas? Baseado em que são as opiniões deste senhor? Portanto, não estou ofendendo ninguém. Eu estou discordando de maneira vigorosa. Eu discordo veementemente do que ele falou. Certo? Eu não sei se a intenção dele foi essa. Buscar polêmica, buscar views, porque isso não é empurroterapia, isso não é picaretagem. Como eu já contei para vocês em outros vídeos, se a pessoa ficar muito chamando, se a pessoa começar a chamar outros de determinado nome, esse nome vai acabar pegando nela. De tanto chamar outros de um nome pejorativo, vai acabar pegando nele. Cuidado, seu Boris. Cuidado. Portanto, moçada, vocês estão vendo aqui, eu mostrando para vocês em tempo real, certo? A sujeira desse sistema de freio traseiro. É muita sujeira, gente. Não é pouca. É muita sujeira. Você vem aqui, olha aqui no espelho aqui dentro. Olha a terra que vai sair aqui. Aqui, olha. Olha essa terra aqui. Olha só. A pergunta que eu faço, a pergunta que eu faço, é para deixar dessa maneira? Para deixar assim? É para montar para o sapato novo em cima desse espelho aqui? Portanto, gente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Cuidado com esses opinadores de internet. Cuidado com esses mecânicos de teclado. Cuidado com jornalistas que não conhecem a oficina. Jornalista pode até descrever um carro, falar se tem touchscreen, se tem soft touch, se banco é de couro, de camurça, a costura que foi elaborada, o sistema de som que foi utilizado. Mas parte de mecânica, tem que ser mecânico. Tem que ser mecânico. E outra, isso não precisa ter falado, porque temos novas da BNT definindo o procedimento para tal serviço. Portanto, não existe picaretagem, nem empurroterapia. É um serviço muito válido. Inclusive, se um mecânico montar o sapato em cima dessa sujeira aqui, aqui nessa empresa, se ele for novato, ele não fica na equipe. Ele tem que ter uma noção de limpeza. Beleza, gente? Ah, agora eu entendi! Dessa maneira, nós encerramos mais esse vídeo aqui do BDA. Um vídeo plantão. Certo? Um plantão. Para informar que mais tarde, a live, na live, a gente vai trocar mais ideias sobre isso aí. Beleza? A gente vai falar mais sobre esse problema de... Vamos trocar mais ideias sobre esse sistema de limpeza de freio. Combinado, moçada? Então é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!